Marília Mendonça previu a própria morte. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Infelizmente, ontem a cantora maravilhosa Marília Mendonça se foi no dia 5 de novembro. O avião que ela estava sendo transportada atingiu uma torre e ele caiu na Serra da Caratinga, em Minas Gerais. E ele caiu bem numa cachoeira. As pessoas que estavam com ela no avião também se foram, inclusive, o produtor dela, o assessor, o tio, o piloto e o copiloto do avião. Agora, a coisa mais doida de todas é que, dois dias antes da morte dela, no dia 3 de novembro, a Marília postou isso no Twitter. Tive um sonho muito estranho nessa madrugada. Sonhei com pombas brancas e uma cachoeira. E nela tinha o desenho de um avião enorme nas pedras. Essa é a foto do avião. Que caiu. Ela também já tinha sonhado com cachoeira, queda d'água e essas coisas. No avião também, ela teve uma premonição e falou pra todo mundo do avião que aquele avião era estável e que ela estava com medo. E um dia antes do acidente, ela também se declarou pra mãe dela, dizendo o quanto ela amava a mãe. Em uma entrevista também, ela foi perguntada como era ser uma das grandes cantoras da música brasileira. E ela respondeu, eu gosto muito de tudo isso. Eu tento aproveitar cada segundo, cada show, cada música gravada, cada carinho. Porque eu não sei quando Deus vai olhar pra mim e falar, para, já está na hora de você descansar disso tudo. Mas e aí, vocês acreditam em premonição? Algo na última janela se mexe e, meu Deus, acerá a mão de alguém pedindo ajuda. Algo na última janela se mexe e, meu Deus, acerá a mão de alguém pedindo ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.